Estamos aqui no bairro Cidade Alta, onde a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura está fazendo a operação tapa-buraco, que era para ser feito com asfalto, massa asfáltica, ou até mesmo com aqueles concretos, aqueles brocos, está fazendo com terra. Conversamos com o motorista aqui do caminhão, ele explicou para nós que nessa época é difícil a Prefeitura fazer com massa asfáltica, porque é uma época de chuva, muito complicado, e para não piorar mais o asfalto, está fazendo esse tapa-buraco com a terra. O primeiro é que chovendo muito, você joga massa asfáltica, você perde ela. Segundo, já é pensando no terno da chuva. Os buracos hoje, infelizmente, estão com palma ou mar de fundura, você não vai jogar isso tudo de massa asfáltica. Você joga essa terra, o próprio carro já vai compactando no decorrer do tempo, nós já estamos pensando daqui 15 dias ou menos, a gente já começa a fazer tampa-buraco com massa asfáltica, e depois você só requadra e tira uma espessura de 3, 4 centímetros da terra, para você fazer o tampa-buraco. É chato, o pessoal reclama, mas evita aquela pancada no carro, é desagradável, e já pensando no tampa-buraco futuramente que a gente quer iniciar a fazer daqui 15 dias no máximo. Algumas vão sair, mas a maioria dessa terra permanece. Inclusive, ela fica na altura que está a pavimentação, você tem que requadrar, tirar aí na média de 4 centímetros ou 3, que é o asfalto, e vir fazer o tampa-buraco. Obrigado. Obrigado.